Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A BR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A ligação entre Guaíba e Pelotas na BR-116 está com vários pontos irregulares de resíduos sólidos às margens da estrada. Ações de gestão ambiental das obras de duplicação da rodovia, contratada pelo DENIT, estão monitorando estes locais. Mas mesmo com monitoramento, lixos são encontrados e o grande problema são os grandes potenciais criadores de mosquito Aedes aegypti. A equipe do Programa de Saúde Pública vistoria os mais de 211 quilômetros da duplicação a cada três meses, para verificar a situação da faixa. No último levantamento, realizado em novembro de 2016, foram detectados cerca de 18 pontos de descarte de resíduos sólidos, assim como restos de materiais de construção, pneus, móveis e lixo doméstico.